Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Verador aqui pelo seu canal da NET e da PTV e também através da internet. No programa de hoje estamos recebendo aqui no plenário do Legislativo, onde nós utilizamos como cenário deste programa o vereador Beto Tribesto do PMDB. Tudo bem vereador, prazer tê-lo conosco. Tudo bem Marcão, saudando os telespectadores, mais uma vez aqui a oportunidade de estar prestando contas no programa Fala Verador. Bom vereador, como está o trabalho aqui no Legislativo? O senhor que tem uma missão aí de ser o vice-presidente da casa faz um trabalho árduo também aí nas comissões legislativas permanentes. Como é que é o trâmite, como é que é o seu dia a dia aqui no Parlamento? Bem, primeiramente posso dizer que a mesa diretora que está encerrando os seus trabalhos nesses dois anos conseguiu dar a velocidade necessária para cada projeto que veio a esta casa, seja de autoria de vereador ou seja de autoria do executivo. E realmente foi um trabalho árduo, de muita responsabilidade, que agora no final do ano também vão se findar os trabalhos com muito sucesso. Bom vereador, mais uma experiência, né? Foram mais dois anos, ou estão sendo aí mais dois anos, como vice-presidente da mesa diretora. Participar da mesa diretora, ter essa missão na mesa diretora, como é que é para a vida do parlamentar? Olha, Marcos, eu penso que é uma maneira de me integrar ainda mais ao Legislativo Blumenauense. integrar a comunidade Blumenauense, seja a comunidade que trabalha voluntariamente à noite nas reuniões da comunidade ou a comunidade também, de alguma maneira, voluntária que completa, que preenche o nosso município com as entidades formadas por entidades ou por empresas, como por exemplo a CIB, CDL, Cinde Lojas, enfim, todas as entidades do nosso município. Me dá condição de estar participando mais efetivamente nas discussões, das ações, dos projetos que envolvem o nosso município ou que estão em torno do nosso município. Para mim, realmente, no primeiro mandato tive a satisfação, a honra de ser vice-presidente, depois secretário, e agora novamente vice-presidente. Para mim é uma honra muito grande e me dá condição de trabalhar mais por aquilo que a comunidade me elegeu. E é dessa maneira que eu tenho realmente me dedicado ao tempo integral, àquilo que a comunidade me elegeu, aos trabalhos de vereador. Ô, vereador Beto, nesses mandatos que você está cumprindo ainda, no seu segundo mandato, mas olhando para a história, a Câmara evoluiu nos últimos tempos? Ah, eu penso que sim. Eu penso que sim. Primeiro, pela qualidade dos trabalhos realizados, pela nova casa que podemos estar trabalhando e melhor recebendo, a comunidade bruminalense, pelas discussões que têm acontecido, até pelas discussões internas, nas reuniões das várias comissões que foram formadas. Por exemplo, nos quatro anos anteriores, me parece que nós tivemos somente uma frente parlamentar. Agora nós temos três frentes parlamentares trabalhando e uma esperando os inícios dos trabalhos, porque a legislação aqui da Câmara permite somente três comissões parlamentares estarem em andamento. Temos a quarta formada, esperando realmente poder dar início aos seus trabalhos. E é nesse sentido que a frente parlamentar busca melhorias para o nosso município, seja aqui internamente no nosso município, como busca também auxílios, como, por exemplo, a frente parlamentar, que trata das questões da microempresa, que já tiveram várias vezes em Brasília, discutindo aqui com a AMPE e com nossos representantes em Brasília. Eu penso que a qualidade melhorou bastante. Eu gostaria de falar de uma frente parlamentar, já que estamos no assunto, que é justamente uma que tem evoluído bastante e tratado aí da mobilidade urbana. O senhor é relator desta frente parlamentar. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho do trabalho desta comissão. Bem, inicialmente ela foi sugerida através do vereador Yantos Manto, que é o presidente dessa comissão, e temos buscado as entidades, principalmente as entidades que mais utilizam da mobilidade urbana ou que lutam por uma boa mobilidade urbana. A Blue Def, a Associação ABC Ciclovias, que realmente busca dar muito mais segurança aos pedestres, aos ciclistas e, em contrapartida também, segurança àqueles que estão dirigindo seus automóveis. Vários debates aconteceram com o CETERB, com a busca da CIB, a participação da CIB também, assim como do CDL, assim como do CING LOGES, e buscando a melhoria para aqueles que, por exemplo, que vai com a bicicleta a um supermercado. Eles buscam um melhor local para estacionar a sua bicicleta, porque eles também são compradores. E, inclusive, são compradores de muita qualidade, com muito potencial de compra. E, nesse sentido, eles também têm nos auxiliado a melhorar os espaços por onde passam as ciclovias, as calçadas do nosso município. Eles estão, no dia a dia, frequentando as ciclovias e eu penso que essa comissão, essa frente parlamentar da mobilidade urbana do nosso município, realmente vai dar bons resultados. Ainda está em andamento, muitas discussões têm acontecido, mas eu penso que é uma das melhores frente parlamentar que está trabalhando na casa. Eduardo, além do senhor ser membro da comissão de agricultura, o senhor faz parte de uma das principais comissões legislativas permanentes da casa, que é a Comissão de Finanças aqui da Câmara de Blumenau. E essa comissão está aí debruçada no orçamento do Executivo da Prefeitura para 2015. Gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre a peça orçamentária, sobre o orçamento para o ano que vem. Bem, nesse momento, nós abrimos ou chamamos todos os vereadores para que todos analisem o orçamento, para que todos eles, de alguma forma, possam apresentar algum tipo de emenda ou que realmente aprovem da maneira que o Executivo apresentou aqui o orçamento. São mais de R$ 2 bilhões o orçamento para o ano que vem e realmente está sendo bem debatido, bem analisado, principalmente quanto aos investimentos na área da segurança, na segurança do trânsito, assim como também os vereadores têm buscado e se debruçado e estão debatendo. Outros anos não tem acontecido isso. Realmente é um momento diferenciado, essa discussão do orçamento do nosso município. E o orçamento tem que ser analisado ainda este ano aqui na Câmara de Vereadores, né? Sim, até a última sessão do ano ele tem que ser aprovado. Se não for até na última sessão, vai ser buscado sessões extras, mas eu penso que o andamento, a velocidade da análise do projeto está fluindo bem. Eu penso que até a última sessão, com certeza, o orçamento será aprovado. Perdão, o senhor esteve reunido aí há alguns dias com o Instituto Histórico de Blumenau, que trouxe aí uma proposta para a reforma desse casarão aqui no início da Rua 15 de novembro, desse casarão azul. Como é que está essa questão? Como o senhor recebeu? Os demais parlamentares da casa também recebeu aí a visita do Instituto? Bem, inicialmente nós tínhamos composto uma comissão especial que tratava aqui do centro histórico, da manutenção, da busca de uma legislação própria para o centro histórico do nosso município. O Instituto Histórico de Blumenau foi uma entidade que participou efetivamente nessa comissão e buscamos e apresentamos várias situações no entorno aqui do nosso centro histórico. Muitos proprietários investiram em suas obras, em seus imóveis aqui nessa área. Muitas casas já estão reformadas, já estão restauradas, estão como eram antigamente, realmente restauradas dentro dos padrões de quando foram construídos. E ainda falta esse casarão azul aqui ao lado da Câmara de Vereadores. Num seminário muito importante que aconteceu aqui no nosso município, no Carlos Gomes, que foi o primeiro seminário do patrimônio cultural edificado de Blumenau, houve-se várias propostas. Apresentou-se vários projetos onde várias entidades, várias pessoas, vários poderes podem estar inscrevendo projetos para a busca de recursos de instituições ou do Fundo Municipal de Cultura, enfim, de vários fundos, de vários projetos que existem a nível nacional, estadual, enfim. E o Instituto Histórico de Blumenau buscou nesse seminário um dos projetos, um dos fundos, buscando inscrever a restauração desse casarão azul. Eles observaram, descobriram que há possibilidade de investimento público na restauração desse casarão, mas, de alguma maneira, tem que ter uma viabilidade ou ele tem que ser útil para que o poder público venha a utilizá-lo. E, nesse sentido, debatemos aqui na casa, o proprietário do casarão estava aqui junto, buscando esse encaminhamento. Os vereadores viram com bons olhos e estamos agora numa próxima reunião, com certeza vamos ter um debate mais aprofundado, mesmo porque precisamos saber por quanto tempo o poder público pode estar utilizando esta casa após o restauro. E vejo com bons olhos, eu penso que, no futuro bem próximo, esse casarão também estará contemplando o bom visual do início ou da entrada da nossa cidade. Vereador Alberto Tribéz, uma das prerrogativas dos parlamentares é justamente fiscalizar o Executivo. O senhor tem falado muito nessa fiscalização e não ter sido aí as ferramentas de transparência utilizadas pela administração pública municipal. Inclusive, ocorreu aqui uma audiência pública sobre a transparência. Gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre esse assunto. É, a intenção que eu busquei essa audiência pública foi pelo fato de que a fiscalização, ou a falta de informações de como o dinheiro público é investido, o dinheiro público do nosso município, aquele que o cidadão paga suas taxas, paga seus impostos, como ele é investido no nosso município. Às vezes é discutido, é assunto de debate na tribuna dessa casa, assim como também, às vezes, a própria imprensa abre espaço para a comunidade e a comunidade, de alguma maneira, busca essa informação também. E essa audiência pública, então, foi motivo para que o poder público, o poder executivo do nosso município pudesse vir até aqui e apresentar todas as ferramentas hoje à disposição do cidadão para buscar informação de como o dinheiro chega ao Executivo, como as licitações acontecem, como as empresas, tanto as grandes empresas, as micros, enfim, a possibilidade dessas empresas todas participarem das licitações, o resultado de quem ganhou e lá no dia a dia também o cidadão poder estar fiscalizando a obra que acontece, a ação do município que acontece nos quatro cantos do nosso município. E, nesse sentido, a Secretaria de Gestão do nosso município veio até esta casa através de seus técnicos, apresentou o portal transparência do nosso município, inclusive colocando à disposição a folha de pagamento de todos os servidores, enfim, eu penso que foi uma audiência pública muito produtiva, apesar do pouco comparecimento da comunidade aqui na casa. Mas, com certeza, muitos tiveram a possibilidade, através da TVR, através dos outros canais que a Câmara de Vereadores também oferece à comunidade brumenauense para buscar essa informação. E quem não pôde vir, não pôde assistir ao vivo, hoje ainda, buscando aí o site da Câmara de Vereadores, vai estar buscando essas informações. Eu penso que hoje o cidadão brumenauense está melhor informado e sabe como buscar as informações quanto aos investimentos públicos do nosso município. E tudo que é feito através do Executivo fica à disposição na internet. Exatamente. No portal transparência do município, com vários links, à disposição do internauta, pode estar buscando todas as informações. Vereador, além de acompanhar os conselhos de segurança aqui do nosso município, o senhor está fazendo, a partir de agora, uma visita a todos eles, juntamente com a TV Legislativa, justamente para mostrar a quem não acompanha esse trabalho. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Beto Tribes, do PMDB. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa sociedade com os parlamentares blumenauenses. Para você que não acompanhou o bloco primeiro, nós estamos conversando com o vereador Beto Tribes, do PMDB. Vereador, falávamos no final do bloco passado sobre a sua visita a todos os conselhos de segurança da nossa comunidade, justamente para mostrar ao público que existe um conselho de segurança e existe também uma missão desse conselho. E se a comunidade participar, a segurança pública pode ficar melhor em todos os sentidos, não é mesmo? É verdade. Os conselhos de segurança do nosso município existem há 12 anos. Iniciou-se o primeiro conselho, onde a comunidade organizada se encontrava no Shopping Noemarket. Era nomeado como Conselho Centro-Leste. Hoje temos sete conselhos. Os sete conselhos distribuídos nos vários bairros do nosso município. Eles, organizadamente, constituíram uma associação para integrar o sete conselhos, que é a Associação dos Conselhos de Blumenau. E esse trabalho de mês a mês, de semana a semana, o debate que é feito em cada bairro é trazido, então, para esta associação. Mas também o que gerou, através desse debate, foi a busca de um fórum. Um fórum municipal de segurança pública, que oficialmente, então, busca a redigir, ou a montar projetos, enfim, busca as diversas necessidades na comunidade, na área da segurança pública e monta um ofício, monta, então, uma carta de Blumenau, como é chamada, e apresenta ao Poder Executivo Municipal as necessidades, as ideias, sugestões, projetos, as ações que devem estar sendo executadas no nosso município para melhorar a segurança pública no nosso município. E, nesse sentido, como você frisou, eu quero ir buscar com a TVL a cada projeto que cada Conseg tem no nosso município, pois é um trabalho de prevenção. Eu acho que o Conseg hoje, eles têm feito palestra nas escolas, têm feito torneio de futebol, torneio de xadrez, enfim, vários tipos de ações que buscam a prevenir e a tirar o jovem da delinquência, enfim, daquele momento que eles têm em vácuo na sua família, no seu estudo, no seu, enfim, apresentando projetos que até, daqui a pouco, em cima desses projetos, eles podem até buscar a sua profissionalização. E é nesse sentido que temos que valorizar, valorizar os voluntários que estão aí à frente desses Conseg nos bairros e buscar maior participação da comunidade, principalmente da comunidade organizada. As várias religiões que existem, a associação de moradores, enfim, todas aquelas entidades organizadas deveriam de estar participando e buscando a melhoria na segurança pública, porque só reclamar é fácil. O ideal seria ver as necessidades, observar a necessidade de cada rua, de cada bairro, de cada localidade, trazer ao Conseg, debater com eles, porque o Conseg é formado por policiais militares, polícia civil, pelo Conselho Tutelar, enfim, eu tenho certeza de que a segurança pública do nosso município melhoraria muito se tivéssemos uma participação maior é da comunidade, principalmente da comunidade organizada. E é nesse sentido que vamos estar aí até o final do ano, trazendo matérias e apresentando os projetos de todos os Conseg. A ideia é passar por todos eles. É verdade, é passar por todos eles, mesmo, primeiro, para valorizar aqueles que estão à frente desse trabalho voluntário e, em segundo momento, buscar a maior participação da comunidade. O senhor apresentou um projeto de lei complementar que institui o programa de conservação e uso racional da água aqui no município de Blumenau. É um projeto que fala aí da utilização da água dos poços artesianos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua proposição. Bem, a cada verão que chega, temos a falta do fornecimento de água potável em várias localidades do nosso município. Com todo o esforço do Samai, com todo o pedido, com todo o debate que é feito aqui nessa Casa Legislativa, com o debate que é feito na comunidade, que é buscado o maior investimento do Samai no fornecimento de água. Também tem a dificuldade de estar reservando a água mais próxima da casa de todo o cidadão Blumenaueste, todo o contribuinte, mas também a possibilidade de estar aí as grandes empresas, os hotéis do nosso município, os clubes principalmente, de estar buscando outras fontes, em outras fontes de água. Principalmente com o posto artesiano ou até de uma nascente d'água, buscar essa água para o trabalho interno, de higienização, de limpeza, para os banheiros, enfim. E é nesse sentido que hoje é proibido. Hoje tem uma determinação do Ministério de Saúde que coloca que é proibido nos municípios onde tem a empresa que faz o trabalho de fornecimento de água, que é proibido que utilize a água de fontes naturais. Mas eu penso que, de alguma maneira, as empresas podiam estar contribuindo com o município pelo uso desta água e, em segundo momento, iria estar sobrando mais água potável para a comunidade do entorno dessas empresas, dos clubes e dos grandes centros onde há necessidade de mais água. Por exemplo, um grande evento que acontece num clube, é utilizado muito banheiro, um evento lá que tinha 2 mil pessoas, é utilizado a grande quantidade de água e não precisaria ser água potável para esse trabalho de higienização. Eu penso que há possibilidade, sim, que o Samai deveria estar regulamentando isso, é isso que eu busco esse projeto de lei, para que os hotéis, os clubes, as grandes empresas realmente possam estar utilizando legalmente essa água. Talvez alguma empresa, algum shopping, talvez alguém já esteja utilizando essa água sem a legalidade que deveria de ter. Aí poderíamos estar legalizando aqueles que já utilizam esse tipo de fonte de fornecimento de água e motivando outros a estar buscando, investindo nisso também. Doutor Beto, se eu estivesse no meu programa de rádio, eu pedia para tocar Aleluia, mas como estamos aqui na televisão, não tem como. Até que, enfim, foi entregue o Dique da Fortaleza, um sonho daquela comunidade que demorou muitos anos para ser entregue e agora está lá à disposição, não é mesmo? É, mas eu penso que você, como profissional da imprensa, você realmente deu oportunidade muitas vezes para a comunidade buscar esses investimentos, buscar a concretização desse grande projeto, assim como também deu oportunidade para aqueles que estavam à frente do poder público se explicar por que não estava acontecendo aquele investimento, por que não estava sendo finalizada aquela obra, mesmo que muitas vezes o poder público não sabia como explicar por que não tinha concretizado aquela obra. Eu penso que foi uma etapa fundamental, foi a conclusão da comporta ali do Dique da Fortaleza. Ainda tem etapas a serem realizadas, como está acontecendo agora sobre a lina rua da Coca-Cola. Estão passando uma galeria em aço para realmente não houver problemas das águas do Ribeirão Fortaleza, da bacia hidrográfica do Ribeirão Fortaleza chegarem até o Dique. Isso vai dar uma segurança total para que a água realmente chegue até ali, mas ainda tem uma transposição do córrego da Rua 7 de Maio para que ele seja transbordado, para que ele não venha ao Rio de Itajeia Sul, que realmente as águas deles cheguem ao Ribeirão Fortaleza e isso vai dar a garantia para que as águas do Rio de Itajeia Sul, quando enchente, não sejam bombeadas pelo Dique ao Rio de Itajeia Sul e retornem pelo córrego da Rua 7 de Maio. Então, essa obra também já está licitada, realmente esse grande projeto está chegando ao seu fim, mas com certeza a inauguração do Dique, das comportas, das bombas ali funcionando já representa assim 90% de todo um projeto que a comunidade da Fortaleza e do Itapava Norte lutaram já desde 20 anos. Então, eu penso que é vencedor a comunidade organizada, demonstrou como é importante a comunidade estar se organizando, seja lá qual for o tipo de projeto, assim como a comunidade do Tribés agora está organizada à busca de um grande parque que deve ser um investimento próximo do executivo no bairro do Tribés. Eu penso que a comunidade já ganhou muito, mais qualidade de vida, mais segurança, valorização dos imóveis e com certeza uma vitória daqueles que se organizaram e buscaram esse grande projeto. Uma luta que também é sua, é da comunidade, mas também é do vereador Pedro Tribés, é justamente a construção da SC-108. Como é que está essa situação, vereador? A construção da SC-108, inclusive técnicos estiveram aqui na cidade de Blumenau e o senhor fez questão de acompanhar todo esse trabalho. Sim. A empresa está contratada, ordem de serviço assinada para que a empresa inicie os trabalhos. Estive junto com os técnicos da empresa, da Secretaria Estadual, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, César Botelho, acompanhando os engenheiros, enfim, os técnicos, para buscar o melhor local para começar a obra, conversando com os proprietários que ainda não foram indenizados, que ainda não foram visitados, todos eles ainda, mas os primeiros estão sendo visitados na busca de ter o primeiro espaço para iniciar essa obra. Eu penso que em poucos dias, no futuro bem próximo mesmo, os tratores estarão roncando entre a Bairro 470 e a Rua Guilherme Scharf, que foi o local que nós visitamos, conversamos com alguns proprietários de terrenos ali e que eles também estão com anseio de que realmente essa obra venha iniciar, porque eles sabem do quanto vai valorizar os imóveis deles e de quanto vai melhorar, o quanto isso vai ajudar na fluidez do trânsito do nosso município. Vereador Roberto Tribesto, foi um prazer conversar com o senhor, espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Quantas vezes participei aqui, Marcão, e demorava para o tempo acabar hoje, o tempo foi curto para nós participar aí, mas agradeço a oportunidade. Vereador, sucesso na sua caminhada. Conversamos com o vereador Beto Tribesto, do PMDB. O Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fala, vereador, volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.